Não deu outra rapaz, sem corte, é muito peixe cara, vem garoto Ó, tá na boca, tá na boca, tá vendo? Aí, agora sim, vem cá garoto Ah, realmente, é o miniatura que tá batendo Vem cá garotinho Ei garoto Isso aí, o primeiro beso aqui da pescaria no Rio Grande do Sul Aqui na cidade de Vacaria Vim aqui pra tirar ele Carma garoto Vem cá Olha aí Bem que o preto falou que estavam no drop Aí quem entende, entende, né? Olha aí, galera Primeiro beso da pescaria Independente do tamanho, tá aí, ó Estamos começando a pescaria, então sejam todos muito bem-vindos Aqui é o canal Souto Ficha em Brasil Primeira pescaria de beso aqui no Rio Grande do Sul E olha que gordinho, hein? Pequeno, mas muito gordinho Como de praxe Primeiro cheirinho já Vai garoto Vai embora Pra lá, rapaz É isso aí, pessoal Vamos começar a pescaria aqui Em Vacaria no Rio Grande do Sul Tentar achar os grandes besos Aqui dessa represa Na fazenda onde o preto tá trazendo a gente Beleza? E novidade, hein? Vocês tão vendo esse vídeo Mas o próximo tem uma participação especial Do Johnny Hoffman Valeu, vamos lá Eu passei o shed Aí veio cheio de sujeira, né? Aí eu pensei Vou bater uma superfície, né? Vai que sobe Não deu tempo Precambi people Como fazer isso... Não dá mesmo Vou discovered Idous Vamo bras Vamo Não micro Vamo Vamo Olá. Ah, garoto, moleque, no plugue, é isso aí, preto, bem que eu vi ali, né, ele subiu no frogzinho, mas não ficou, aí foi só lançar o plugzinho, hein, garoto, é, as tuas duas indicações, preto, deram certo, né, a primeira lá no drop, E o preto falou que aqui tem uma vegetação de fundo, não deu outra, o peixe tá ali mesmo, olha aí, ó, vem cá, garoto, beijinho, rapaz, tô só pelos nanicos hoje, hein, como vocês podem ver aí, galera, tá um vento bem, bem forte hoje, A gente tá se virando aí como dá, mesmo de superfície, o peixe bateu também com esse vento, né, olha aí, ó, mais um, acho que é o mesmo, hein, olha que gordo, cara, olha a coloração desse peixe, que animal, olha só, lindo peixe, E segundo informações, relatos anteriores, tem peixes de 50 centímetros aqui, então vamos atrás deles, vai garoto, vai embora, vamos lá, vamos tentar no plugue aqui mais um, se a gente tira um maiorzinho, vamos lá. E aí, errou, aí, errou de novo, Rapaz, errou do, ai, 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 caraca, aê, que lindo, na chamadinha, rapaz, nossa, que lindo, cara, você viu essa, preto, chegou a acompanhar? Ele bateu quatro vezes na isca, aí eu fiz uma chamadinha bem paradinha com a isca, caraca, olha aí, ó, vem garoto, dá teu show, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, meu querido, aí já é um bezinho legal, hein, preto, Opa, vem cá, vamos pegar ele aqui com cuidado, aí, ó, olha aí, pessoal, olha aí, que peixe lindo, cara, pô, aí já é um bezinho legal, hein, e melhor ainda, as batidas que ele deu na superfície, né, na jump stick, rapaz, esse não perdia não, hein, olha só, onde que foi pegar? Ele tá aparecendo, é, preto, que ele tá batendo igual o tucunaré quando bate pra expulsar a isca, quando ele tá ameaçado, ele quer tirar a isca de perto, aí, ó, saiu, olha aí, galera, galera, eu vou tirar uma fotinha com ele aqui, e a gente já volta pra soltar ele, beleza? Vai, pessoal, vou aproveitar aqui, ó, preto, vou te agradecer aí pelo dia, tá ventoso, mas olha aí, ó, tá saindo um blackzinho pra gente, vou mandar ele pra vida aqui, ó, galera do YouTube, vai pra vida também, vai lá, garoto, bora, vamos lá, pessoal, vamos atrás de mais, vamos lá. Ó, aí, ó, cara, ele tá no mesmo lugar, bicho, aí, garoto, é na superfície que eles querem, bicho, é brincadeira, cara, quem diria, né, aí, garoto, vem cá, rapaz, vocês tão arteiro, hein, e olha que tá pegando tudo por fora, pelo lado, olha aí, ó, olha só, pegando por baixo, bicho, tá batendo de tudo quanto é jeito na isca, cara, olha aí, ó, pequenininho, rapaz, vai, garoto, rapaz, tá divertindo a superfície, vou mostrar pra vocês aqui, ó, tô usando um conjunto de molinete, porque eu não sabia que ia ter vento, mas eu já trouxe pensando que se tivesse vento, com isca leve é mais fácil, então tá dando certo, tô pescando de plug, mas tô de molinete, linha bem fininha, pra poder arremessar nesse vento aqui, beleza, uma vara 14 libras, 12 libras, vai vir pra essa pescaria aqui, vamos lá, Caraca, velho, rapaz do céu, com a barriga de linha que tá, tu não sabe se fiz gol ou não fiz gol, velho, vem garoto, não pula, rapaz do céu, vem, olha aí, tentei, hein, trazer ele bem na flor d'água pra ele não pular, mas não teve jeito, vamos lá, vamos atrás de mais, vamos ver se sai mais um na sequência já aqui, vamos ver, que eles estão bem atiçados naquele ponto ali, ó, não deu outra, rapaz, sem corte, é muito peixe, cara, vem garoto, vamos ver se a gente traz esse aqui, não quero que ele pule, não quero que ele pule, esse aqui é o rebocador casting, vem, 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 aí, ó, mais um, rapaz, olha aí, galera, cara, tava falando pro preto aqui, se fosse arriscar hoje, ah, como é que vai ser a pescaria? com certeza não era de superfície, pela condição de vento que tá, e na verdade tá o inverso, o peixe tá batendo só na superfície, olha aí, ó, cara, aqui, ó, chaveirinho, vai, cheirinho, vai de embora, vai, eita, acabei com a tua pescaria, vai ficar aí só gravando agora, aguenta aí então, vamos ver se a gente pega mais um na sequência aí, vamos ver se vem um maiorzinho, se vier já tá bom, se vier maior então, só sucesso, aí, meus amigos, fechando o primeiro meia-tarde de pesca aqui, né, nós viemos, chegamos que era quase umas três horas, eu cheguei de viagem hoje, a gente já veio bater pra reconhecer, que amanhã o Johnny vem, já quero deixar o campo minado pra ele aqui, preto, obrigado, já desde de cara, tá, valeu Felipe, já me recebeu, fez a correria a noite toda aí, pra deixar tudo pronto, almoçamos e já corremos pra cá pescar, então tá aí a primeira meia-tarde de pescaria, amanhã a gente vai pescar o dia inteiro, vamos ver se pegamos uns peixes bons aí, pra mostrar pra vocês, fechou? Se inscreve aí, se inscreve no canal do Johnny lá, vocês conhecem já, obviamente, mas se inscreve lá, deixa um likezão e aqui também, valeu, um abraço!